Então vamos lá, vamos para o nosso assunto da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ligações covalentes. Na realidade, o que vem a ser a ligação covalente? Ela é um compartilhamento dos elétrons de valência. Quando nós falamos da ligação iônica, na ligação iônica ocorre transferência dos elétrons de valência. Já na ligação covalente, nós temos o compartilhamento, ok? Como resultado da ligação covalente, nós temos a formação de moléculas ou até mesmo íons moleculares, né? Formados pela combinação de mais de um elemento. E basicamente, a ligação covalente, ela é formada pela combinação de átomos que não são metais, ok? Ou seja, átomos, elementos químicos que se estabilizam recebendo elétrons. Então nós temos dois elementos que para estabilizar, precisam receber elétrons. E aí, consequentemente, vai ocorrer o compartilhamento, tudo bem? Então na ligação iônica, nós tínhamos um elemento que para se estabilizar, necessitava perder elétrons e outro que precisava ganhar elétrons. E aí tínhamos a formação dos cátions e ânions. Aqui não, aqui nós temos dois elementos que vão estar ligados, ambos precisam se estabilizar recebendo elétrons. E aí ocorre o compartilhamento, ok? Então, nós representamos as estruturas moleculares, que são frutos da ligação covalente, pelas estruturas de Lewis, ok? Que nós já vamos falar um pouquinho delas com mais detalhes. Então nós representamos as ligações com traço e é importante representar os pares de elétrons livres. Lembrando que os pares de elétrons livres, eles são fundamentais para que nós possamos entender as geometrias moleculares, o formato das moléculas e posteriormente chegar nas interações intermoleculares, ok? Então por que ocorre esse compartilhamento? Para adquirir uma configuração eletrônica estável. Então são elementos não metálicos combinados entre si. As propriedades de uma molécula são muito diferentes dos compostos iônicos e também dos metais, que são, digamos assim, as ligações que vimos até agora, dos componentes que vimos até agora. Mas aqui tem um detalhe. Quando nós falamos dos compostos iônicos e dos metais, nós discutimos bastante a propriedade em função do tipo de ligação química. Existe uma relação grande entre a propriedade e o tipo de ligação química. Agora, quando nós falamos em estruturas moleculares, para que nós possamos compreender as propriedades, nós temos que levar em contra outros fatores além da ligação. Que fatores que seriam esses? A geometria da molécula é um ponto muito importante. As forças intermoleculares E muitas vezes, a maneira como os átomos estão arranjados, distribuídos no espaço, também é importante. Que aí já vem a questão dos isômeros, por exemplo. Então, nós precisamos de outras informações, tudo bem? Para que nós possamos detalhar as propriedades dessas moléculas. Principalmente, a geometria e as forças intermoleculares. Se vocês quiserem, nós temos uma aula disponível no canal sobre forças intermoleculares. Falamos um pouco de geometria. Então, depois dessa aula, recomendo que vocês assistam essa aula sobre interações intermoleculares. Depois eu deixo o link aqui disponível. Mas é só vocês entrarem lá no canal, que vocês vão ter... Só procurar lá na busca do canal, tranquilo, para vocês encontrarem. Mas é uma complementação, para que nós possamos entender as propriedades das moléculas. Tudo bem? Então, aqui novamente temos a representação da tabela periódica. Quais são os elementos que vão se ligar, vamos dizer, por ligação covalente? O hidrogênio, ok? São os elementos não metálicos. Então, nós temos basicamente o hidrogênio, todos os elementos que se estabilizam recebendo elétrons. Então, seria o hidrogênio, os não metais, então toda a família 7A, o grupo do oxigênio, do nitrogênio, do cloro, ok? Então, esses elementos que se estabilizam recebendo elétrons, vão se combinar entre si e essa combinação vai decorrer de um compartilhamento de elétrons, ok? Para representar como ocorre a ligação covalente, vocês têm aqui o exemplo da formação da molécula de hidrogênio, do H2. Então, como que se forma o H2? A primeira coisa que temos que ter em mente é a distribuição eletrônica do elemento. Precisamos saber os elétrons de valência desse elemento. Então, a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio é um S1. Extremamente simples, é um elemento mais simples. O que isso indica? Indica que para ele se estabilizar, ele precisa de um elétron, que seria adquirir a configuração eletrônica do gás nobre hélio, e essa configuração seria de um S2. Então, ele se estabiliza ganhando um elétron. Como que essa ligação se forma, basicamente? Então, nós temos os núcleos dos elementos. Esses núcleos, eles apresentam cargas positivas e o que acontece é que um núcleo positivo vai atrair o outro átomo, os dois núcleos positivos. Um vai atraindo o outro átomo, o elétron do outro átomo. Então, eu tenho aqui esse núcleo com carga positiva representando um átomo de hidrogênio, aqui também, o núcleo positivo. E esses dois átomos aqui, eles começam a se atrair por essa força nuclear. Então, essa força nuclear positiva começa a atrair o elétron do outro elemento para compor, do outro átomo, melhor dizendo, para compor a ligação. E aí, nós temos essa atração e como resultado, a formação da ligação covalente, que ela é resultado de um par de elétrons. Eu sempre costumo relacionar uma ligação química, na aula de quinta-feira, nós vamos até falar melhor nesse ponto, mas eu sempre costumo relacionar uma ligação covalente ou uma ligação, nós vamos falar daqui a pouquinho da coordenada, tanto a covalente como a coordenada, ela é um par de elétrons. Então, as ligações que levam às estruturas moleculares, basicamente, é um par de elétrons. De modo que, na ligação covalente, esse par de elétrons, um foi proveniente de um elemento e o outro do segundo elemento, formando esse par de elétrons. Ok? E aqui nós temos uma outra representação mostrando a formação da água. Então, nós temos aqui o átomo de oxigênio, que vai se ligar aos hidrogênios. Então, o oxigênio, para estabilizar, precisa de dois elétrons para ser compartilhados, que ele faz parte da família 6A, e os hidrogênios, um elétron para ser compartilhado. Então, ocorre o quê? Uma atração dos núcleos. Então, esse átomo de oxigênio, o núcleo dele positivo, começa a atrair os hidrogênios e, com isso, nós vamos ter a formação da ligação decorrente da formação de pares de elétrons. Então, cada ligação covalente é um par de elétrons, ok? Sendo que um elétron veio do oxigênio, o outro do hidrogênio e, na outra ligação, a mesma coisa.